Olá, seja bem-vindo ao programa Quem Ama Educa. Como sempre, no primeiro bloco eu falo sobre um assunto e no segundo bloco eu respondo e-mails. E no bloco de hoje vou falar um ponto que as famílias, sejam pais, avós, parece que não estão minimamente preocupados com o que estão deixando de legado comportamental, psicológico, de relacionamento integrado aos seus filhos e também aos seus netos. Eu incluo os avós porque eles têm importante participação na educação dos netos. Essa geração de pais, a chamada geração Y, que tem filhos até 15 anos de idade já, é uma geração que recebeu tudo de mão beijada dos seus pais, porque os seus pais foram aquelas pessoas que se fizeram, sacrificaram, eles realmente como missão de vida colocou que os seus filhos não iriam sofrer o que eles sofreram na infância e na adolescência deles. Então a geração Y recebeu muitos privilégios, muita liberdade, sem responsabilidade, sem saber nem porquê dos privilégios que recebia. O pai lutou bastante, conquistou um espaço social, financeiro, e os filhos foram beneficiários dessa conquista, sem saber quanto isso custa. Simplesmente os pais foram mais pais provedores e financiadores da felicidade dos filhos. O legado que deixou, em termos de gerações, é que a geração Y ficou muito voltada para si mesmo. É uma geração que, quando entra numa empresa, eles precisam como se fossem de desafios. Eles são movidos a interesses mais próprios do que de querer atender o que a empresa lhe paga para isso. Espíritos de integração de grupo, liderança. Parece que as pessoas, todas elas querem ser líderes numa repetição da educação em casa, que, para os pais, os filhos sempre foram líderes, sempre foram os melhores. Os outros é que eram errados. E os filhos, sempre certinhos, anjinhos, pelo destaque que os pais recebiam. Mas eles mesmos só andavam no caminho aberto pelos pais. Então, com que base ficou essa geração Y para educar essas criancinhas de hoje? Para poder transmitir o que Y tem, como que os filhos dos Y terão em si como valor para conquistar, para buscar? Principalmente, porque a figura dos pais já não são provedores únicos. Os avós estão ajudando a sustentar nos momentos mais difíceis, nas situações críticas, num hospital, num pagamento de um curso extra, numa viagem, numa festa, sabe? Então, de repente, os netos são beneficiários ainda da generosidade dos avós e de pais que não ensinam a relação custo-benefício, a meritocracia, os valores como respeito ao próximo, a gratidão. Gratidão é um sentimento de reconhecimento que alguém lhe fez algo muito bom. As crianças não têm gratidão, não pedem licença, entram, já vão falando, achando que é dono do mercado e vão embora, e nem sabem o que o povo estava fazendo antes deles chegarem. Portanto, nós estamos deixando uma espécie de legado, ou uma herança maldita, porque os netos não estão aprendendo a serem sustentáveis. Ou seja, não só receber e estragar, é receber, conservar e passar para outro, para deixar o mundo tão bonito como estava quando eles chegaram. É quando a criança chega em casa, a casa está bem arrumada, ele passa pela casa, e aí a casa fica uma bagunça, ele passa por uma empresa, deixa a empresa bagunçada, passa pelo planeta Terra, deixa o planeta bagunçado. Então, os generosos avós, os egoístas y, não estão dando condição para essa geração conectada, já multiplicada, já multiplicada, geração M, não estão deixando um legado de valores. Valores não são simplesmente valores que uma pessoa entende. Deve integrar esses valores na sua personalidade. E não importa o momento, eles têm que aplicar. Por exemplo, esses avós vão ficar velhos, não vão morrer tão cedo. Vai levar mais tempo, porque a longevidade chegou. Os pais, os y, ainda estão na luta de se estabelecer, de fazer a sua história. E aí, cabe aos netos também cuidar dos avós. O que a gente percebe hoje é que essa geração M não respeita os pais e muito menos os avós. Então, esses avós, que foram de prover, na velhice, eles vão, provavelmente, o corpo ficar muito mais fraco do que suas próprias cabeças. Suas mentes poderão ser ágeis, mas o corpo não vai reagir. Alguém vai ter que ajudar esse corpo a tomar sol. Vai levar o vovô para tomar sol. Só que, como eles não têm o cuidado, o respeito, a gratidão, a importância do relacionamento para com os avós, eles levam o avô ao sol e depois vão embora. E quem vai recolher esses avós? Às vezes, eles serão esquecidos ao sol. Se imaginou, uma geração que criou, desenvolveu, proveu, mas não educou os ypsilons, então se sacrificou por causa dos filhos, se sacrificou por causa dos netos, e agora, na velhice, vai ser esquecida o sol, se estorricando no sol, e depois tiritando de frio no sereno da madrugada, não é justo isso. Então é preciso que, na herança, os pais comecem a cobrar o entrosamento, a gratidão, o com licença, sabe, para que, o por favor, para que os filhos comecem a perceber a existência do outro. Nunca houve tanto bullying, que é falta de respeito com quem não pode se defender. O bullying é uma agressão covarde, sem ética, de uma pessoa forte, em relação a uma outra mais fraca, que domina, judia, estorque, bate, explora o mais fraco. E o vovô vai estar na condição de mais fraco. E o que vai interessar ao jovem é uma pessoa que já não vai mais retornar e simplesmente vai dar mais trabalho. Então, na cabeça do jovem, acha muito natural, se pôs ao sol, alguém que vai recolher, e não serão eles. Então, nós temos que pensar, realmente, se os filhos, pela prática, eles entendem e praticam os valores que vão fazer eles próprios melhores do que são, já na sua própria geração. Então, vamos pedir, com licença, por favor, agradecer, olhar nos olhos das pessoas e usar da empatia. Porque as pessoas que só olham na telinha não sentem emoção relacional. A emoção relacional é uma sensação que nós temos de perceber o que o outro está sentindo. Se a gente, na internet, não gosta, a gente desliga. Apaga aquela pessoa do nosso relacionamento e pronto. Só que vidas humanas, de fato, principalmente a voz, não podemos apagar desse jeito. Preste bastante atenção. Quando você se dirige ao seu filho, se você não está sendo como o filho demonstra. Filhos que são agressivos entre si, é porque aprenderam com os pais, que no relacionamento afetivo entra agressão, e não o respeito. Se o pai entra e fala, é porque eu quero e ponto. Não está ensinando a empatia, está impondo a sua vontade. Não fez o filho entender o porquê. Porque quando um filho entende o porquê e passa a praticar, passa a ser um valor dele. Quando não entende, é uma obediência que ele fica louco da vida, que enquanto estiver com o pai, ele obedece, e ele for mais fraco que o pai, e vai obedecer. Depois, quando o pai virar mais fraco, ele vai se impor. A vida nem sempre traz de volta aquilo que a gente espera. A vida traz de volta o que a gente, às vezes, deixou de semear, e a gente fica pensando, onde foi que errei? Porque, infelizmente, o ser humano tem uma mente mal acostumada, que é o seguinte, ninguém sente falta do que não conhece. Se não conhece essa educação, acha que fez bem o melhor possível, quando, na realidade, errou muito ao não educar, de fato, com valores, os seus filhos e netos. Tá bom? Até já, para o segundo bloco. Olá, seja bem-vindo ao programa Quem Ama Educa. Já no segundo bloco, no primeiro eu falei sobre a herança que a gente deixa do comportamento, dos valores, a geração Y, a geração M, dos múltiplos gados, que são esses que já nasceram com a internet, sabe? E agora vou responder e-mails. O Leandro tem um filho de sete anos que mora com os pais dele, e está dizendo que o filho sente que não tem família, porque ele e a ex-esposa dele, cada um dos pais casou e tem novos filhos, enquanto o filho dos dois, entre si, está morando com os avós dos pais. Ele é um candidato, o filho é um candidato a um psicólogo? Não é dessa maneira que vocês têm que pensar. Porque se vocês pensam dessa maneira, vocês estão oficializando que esse filho não tem pai, não tem mãe, tem avós, e estão... Então o filho está na mão de cuidadores, mas não dos pais, e vai agora para psicólogo, depois vai para uma outra pessoa, tudo para fazer das outras pessoas a sua família. O filho não tem que entender nada, ele está entendendo a realidade, não tem pai, não tem mãe. Gente, não é assim que se faz. Olha, vocês são ex-cônjuges, mas ambos são pai e mãe de um filho. Então, quando o filho nasceu, vocês adquiriram uma responsabilidade para o resto da vida, filho é para sempre. Não tem essa agora de cuidar só do filho no novo casamento. Vocês dois, pai e mãe, que história é essa? Bota filho no mundo para os outros cuidarem. Não é assim, não. Provavelmente, este filho não é psicólogo que vai resolver, não. Quem vai resolver são vocês. Vocês têm que arrumar um jeito de colocar o seu filho na casa com os seus filhos, com a nova mulher. Você agora deve ter 27 anos, né? O filho tem 7 anos, então 28, talvez. Com 20 anos foi o que você teve. Agora tem outra mulher e outros filhos. Aí você vai separar dessa mulher, e essa mulher vai casar outra vez com outra pessoa. Você vai deixar com os seus avós os novos filhos? Você ficou louco? A sua esposa ficou louca? Ex-esposa ficou louca? Filhos não se desfaz dessa maneira. Não pode fazer isso. Depois vai reclamar que usa drogas, que ninguém consegue fazer nada com ele, né? Receba na sua casa. Não importa se não tem um lugar próprio, abre uma caminha que quando ele chegar, aquela cama é dele. Tem uma gaveta que aquela gaveta é dele. Só assim ele vai sentir que tem um lugar que é dele. que está com o pai. Um lugar que é dele, que está com a mãe. Não é só você não, a mãe também. Não tem essa de deixar um filho com os avós e ficar como se nem tivesse esse filho e falar, ai, coitado, ele não está se sentindo em família. Mas não é família e não é para sentir. Ele é normal. Vocês que estão errados. Preste atenção. Foi bom que você escreveu, porque isso que eu falo vale para a maioria dos pais que deixa os filhos com outras pessoas e só cuida da nova mulher com os novos filhos. E depois, quando briga com a mulher, abandona a mulher e vai fazer filhos com uma outra mulher. Está pensando o quê? Não pode fazer isso. Isso é falta de ética, falta de civilidade e falta de responsabilidade. Então, que não faça mais filhos. porque o juiz, na hora da herança, vai incluir este filho igualzinho os outros filhos. Por que não, desde já, então ele tem um lugar no seu coração, você se preocupa, então resolve o problema e não passa na mão de um outro, seja ele psicólogo ou não. Está bom? Você tinha que ouvir isso, porque isso alguém tem que lhe falar. Se não for eu, você vai aprender com a vida. e não precisa aprender de outro jeito, presta atenção no que eu falei e você vai rever os seus pontos. Me escreva outra vez qual foi a medida que você tomou para eu poder, então, dar um retorno a esses outros pais. Está bom? Não é errando o que a gente aprende, não. É corrigindo o erro. Tá? Valeu? A Érica está dizendo assim, que o comportamento de um aluno pode o professor castigar a sala inteira? Depende. Se os alunos se unem e possam ser coniventes e não diz quem fez a transgressão, então a classe inteira vai sim. Por que não? Porque as pessoas, próprios alunos, não podem defender os transgressores. porque hoje na política a transgressão é muito grande. Só que o que que fazem? Fazem a panelinha e os todos ficam pagando e o povo paga aquele sacrifício de não ter educação, não ter o que precisa, o bombeiro mal pago, a polícia mal paga, etc. Cada um tem que se virar como pode, não é assim. Tá bom? A Adriana tem dois filhos de 9 e 18 anos. Ela trabalha há 14 anos numa empresa, recebeu uma proposta melhor. Tá preocupada se, de repente, ela ficar sem emprego, o que que acontece, né? Porque nenhum emprego novo é garantia. Antes de fazer essa mudança, tem uma provisão, uma reserva. de se você ficar desempregado há quanto tempo você vai levar para arrumar um novo emprego? Você deve estar na faixa dos 40, 40 e poucos anos e não é fácil uma mulher com filhos arrumar emprego nessa faixa de idade, mas também não precisa ficar se escravizando no emprego só porque não encontra outro. Faça uma reserva para sustentar vocês durante um bom tempo. Se a sua função específica não encontra tanto emprego, então guarde mais dinheiro. Se o seu emprego é facilmente encontrável, pronto, você é a pessoa de alta empregabilidade. Talvez você não precise pensar muito, tá bom? É uma decisão que só a você cabe porque não adianta depois ficar culpando os outros que seus filhos não têm nada a ver com isso, tá bom? A Ana, Maria, tem um filho de dois anos. Apesar de ter os outros com 18 e 20 anos, ah, é o filho único de uma pessoa já quase na menopausa. E aí, a irmã está falando que tem que botar numa escolinha, numa creche. Lógico que tem, dona Ana Mari. Lógico que tem. Sabe por que que tem? Pelo seguinte, não é porque você está totalmente mãe única, dedicação exclusiva para um filho de dois anos que você está educando bem. Porque ele precisa de pares para poder trocar exatamente o que fazem com crianças nessa idade. E você fica cansado no final do dia, é muito justo ficar cansada. Então, não se sobrecarregue, divide essas funções, põe numa escola que é mais adequada, e aí, você, no outro tempo, procura acompanhar o que o filho fez na escola para que ele não se sinta o dono do mundo. Síndrome do filho único é complicado quando a mãe é só mãe. Você também busca um trabalho, não tem por que ficar totalmente dedicado a uma criança, é como se fosse um caminhão grande para carregar uma carga pequena. Mais tarde, ele pode precisar mais, mas aí, se você preparou para que ele se vire, também não vai precisar tanto assim. Não se justifica ser mãe única hoje, nos tempos de tanta necessidade. Talvez você não precise, mas a parte psíquica do seu filho precisa. A Marley, tem um filho de 12 anos, que não quer estudar, não quer ler, não quer nada, e de vez em quando fala que quer morrer. Olha, sabe por quê? Porque ele tem tudo que não custa nada, então não tem valor. Então, tudo que ele tem, não tem valor. E não é à toa que ele vai falar que quer morrer mesmo. E não é uma agressão a você. É a insatisfação por não poder piscar que já vê um colírio, não pode olhar numa comida que já se serve uma refeição, e não é assim. então aqui, você precisa falar com ele que você já falou, que sentou e já falou com ele que ele não é a vítima, ele é a pessoa que tem tudo, então não pode sentir decisão. Isso não vai resolver. O que vai resolver é você fazer cortes. Corta o que ele não precisa. Vai cortando, ele não percebeu, não precisava, não percebeu, não precisava. a não ser que ele já esteja tão viciado que ele precisa de dois quartos, três banheiros, cinco mesas, oito refeições num dia. Aí precisa realmente interferir. Tá bom? Agora vamos ao momento, professor. Estamos em época de dicas. Um bom professor é aquele que dá dicas. dicas. Porém, mais do que dar dicas é proponha um problema para que os alunos resolvam. Porque aí, quando eles não conseguem resolver, você dá dica. O não conseguir resolver abre um espaço na mente para receber uma resposta que não vai ser esquecida. Agora, se eu tiver uma resposta pronta, ele não tem nem lugar para encaixar no cérebro dele, aí ele vai esquecer mesmo. Tá bom? Então, lance desafios em sala de aula e não matéria só pronta, decorativa, que ele não precisa nem prestar atenção que já está nos livros. Tá? Presta atenção que você, professor, está formando uma geração que vai tomar conta do Brasil quando ele for adulto. Tá? Muito obrigado pela atenção e voltamos na próxima quinta-feira neste mesmo horário aqui na Rede Vida de televisão com o programa Quem Ama Educa. Até lá! E aí 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 E aí